Atenção, partida para o sétimo páreo, partida foi boa e largou de pé embaixo, o Ira Campana saiu com um corpo, dois corpos de vantagem, Jussara Lark corre em segundo, a terceira colocada pelo lado de fora é Gata Escura. Passado pela placa dos últimos oitocentos metros, o Ira Campana tem cinco, seis, sete, oito corpos de vantagem, Gata Escura passa para segundo, Odamira lá por fora vai forçando a terceira sobre Jussara Lark, em quinto corre e Potó, são apenas seiscentos e cinquenta metros para o vencedor, vão apontando pela reta final com o Ira Campana, dando uma avenida na frente, quatro, cinco, seis corpos de vantagem, procura o lado externo da pista, Gata Escura briga com o Odamira pela segunda colocação até aqui. Na ponta o Ira Campana, mantém três e quatro corpos, Odamira passou para segundo, lá por dentro, animoso e estava ganhando terreno e Itabuna mais junto à cerca interna. Na ponta ainda o Ira Campana, apanha e vai dando sinais de cansaço, mas se defende na ponta, tem vantagem, um corpo, dois corpos e Potó pegou carreira meio de pista, juntamente com a Gata Escura e bem aberta o Odamira, vai parando o Ira Campana, Odamira bem aberto, vai dominando, Odamira dominou, tirou paleta, meio corpo, lá por dentro o Gata Escura tenta encurtar, cruza uma faixa final. Odamira, Odamira e Gata Escura. Vamos aguardar. Josiane Goulart deixando sua marca na reunião de hoje aqui no Hipódromo do Cristal, vitória com Odamira, segunda colocação para Gata Escura, número 7, com a Luandrade. Que deve ter assumido a liderança do torneio, embora a Marias Caldaferri tenha chegado na terceira colocação, mas está na briga a Luandrade pelo bicampeonato. A terceira colocada foi...